Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é deste barradinho, super fácil e econômico. Fiz com duas cores, mas pode ser feito só com uma cor. E ele é feito com apenas quatro carreiras e não fica pequeno, fica um tamanho bom. O caseado pra fazer ele tem que ser contados com múltiplo de 5 mais 3. Então, no início da carreira conta três espaços. Um, dois, três. Aí vem contando de 5 em 5. Espaços até o final do pano. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. E um, dois, três, quatro, cinco. Vou deixar fixado no primeiro comentário a quantidade certa de caseado pra qualquer tamanho de pano. Vou utilizar pra fazer a amostra deste barradinho. Linhas com esses dois tons de rosa. Essas linhas tem os tex 300. É uma linha um pouco mais grossinha, mas pode ser utilizado linhas com outro tex. E vou utilizar a agulha 1.75. Um paninho de amostra que eu já fiz o caseado, mas eu vou deixar a aula desse caseado fixado no primeiro comentário pra quem não souber fazer. Então, no primeiro comentário vai estar fixado a quantidade de caseado pra qualquer tamanho de pano e a aula desse caseado. Então, aqui nesse paninho eu fiz três espaços no início e mais dois grupinhos de cinco espaços. Vou fazer dois motivos aqui na amostra. E eu fiz o caseado com três correntinhas na frente do pano e vou virar no avesso pra começar a primeira carreira. Mesmo sendo só com uma cor, começa no avesso do pano a primeira carreira. Então, eu virei e já amarrei a minha linha aqui no ponto baixo aqui do canto. Puxei a linha, amarrei e escondi a ponta por dentro da barrinha. Venho no mesmo espaço, puxo uma laçada e vou subir. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Pulo esse primeiro espaço e venho no ponto e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Pulo o segundo no ponto, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Pulo o terceiro espaço e no ponto, um ponto baixo. Ficando com três alcinhas nos três primeiros espaços. Agora, eu vou precisar fazer... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Pra eu fazer uma alça maior. Então, agora eu pulo dois espaços e venho aqui no ponto e faço um ponto baixo. Ficou desse tamanho a alça. Vou fazer as três alcinhas com quatro correntinhas nesses três espaços da frente. Então, pessoal, eu já fiz aqui as três alcinhas. Aqui do lado dessa alça maior. Fiz mais uma alça maior com sete correntinhas e pulei dois espaços. E aqui no final, vou terminar com as três alcinhas menores de quatro correntinhas. Nos três últimos espaços. Já fiz duas e eu vou fazer aqui a última. Fiz quatro correntinhas e faço um ponto baixo bem no cantinho. Ficando assim essa primeira carreira aqui no avesso do pano. Agora, já viro na frente e vou fazer a segunda carreira. Vou subir até o meio da primeira alcinha fazendo um ponto baixíssimo na primeira correntinha e um ponto baixíssimo na segunda. Cheguei aqui no meio, subo uma, duas, três, quatro correntinhas e na segunda faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas e na terceira um ponto baixo. Ficando com duas alcinhas. Desse ponto baixo da terceira, eu já faço uma laçada e venho aqui dentro dessa alça a fazer cinco pontos altos aqui dentro da alça. Um, dois, três, quatro e cinco. Fiz os cinco pontos altos, já faço duas correntinhas e volto no mesmo espaço a fazer mais cinco. Fiz mais cinco desse lado e já venho na primeira alcinha e faço um ponto baixo. Então, formou esse leque. Fiz o ponto baixo na primeira alcinha, faço quatro correntinhas e um ponto baixo na segunda. Quatro correntinhas e um ponto baixo na terceira. E fico com duas alcinhas. Desse ponto baixo da terceira, eu já venho aqui nessa alça maior. Venho direto aqui dentro da alça e faço os cinco pontos altos. Duas correntinhas e mais cinco pontos altos desse lado. Fiz mais cinco desse lado, já venho na primeira alcinha e faço um ponto baixo. Formando o leque, faço uma, duas, Três e quatro correntinhas e venho na segunda, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Na terceira, um ponto baixo. E termino com duas alcinhas. E esta é a segunda carreira. Na frente do pano. Viro atrás, vou fazer a terceira. Subo até o meio da alcinha, fazendo ponto baixíssimo. Cheguei até o meio, subo uma, duas, três, quatro correntinhas e venho na segunda. E faço um ponto baixo e fico com uma alcinha. Nessa terceira carreira. Desse ponto baixo da segunda alcinha, eu vou subir uma, duas, três, quatro correntinhas. Ou a quantidade de correntinhas que alcance aqui o meio do leque. Eu vou precisar de quatro. Já faço uma laçada e venho aqui dentro. Do espaço do leque e vou fazer. Quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Duas correntinhas de espaço e mais quatro pontos altos. Formando esse leque. Leque sobre leque. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas desse lado, desse passo. E já venho aqui nessa primeira alcinha e faço um ponto baixo. Ficando assim até aqui. Desse ponto baixo, eu faço as quatro correntinhas e faço uma alcinha. Faço um ponto baixo na segunda. Fico com uma alcinha nessa terceira carreira. Desse ponto baixo da segunda alcinha, eu já subo as quatro correntinhas de espaço. E vou fazer o leque aqui no espacinho do leque. Quatro pontos altos, duas correntinhas e quatro pontos altos, como fiz no primeiro. Então, fiz o leque, fiz quatro correntinhas desse lado. E na primeira alcinha, eu faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Na segunda, um ponto baixo. E fico com uma alcinha aqui no final também. E esta é a terceira carreira, aqui no avesso do pano. Agora, vou virar pra fazer a quarta carreira. E eu vou cortar, vou fazer uma correntinha. Eu vou cortar a linha pra arrematar a carreira. Quem for fazer só com uma cor, é só virar e fazer a quarta carreira. Como eu vou mudar, então, eu cortei aqui a linha. Agora, já viro na frente. Essa pontinha da linha é só esconder aqui atrás da mesma cor. Eu vou amarrar a linha aqui na alcinha. Então, eu amarrei com apenas um nozinho e deixei uma ponta não muito pequena pra esconder depois atrás da mesma cor. E venho aqui no mesmo espacinho onde eu amarrei a linha aqui na alcinha. Puxo a laçada e faço um ponto baixo. Fiz um ponto baixo. Desse ponto baixo, eu já vou fazer uma laçada. E venho aqui nessa, nesse espaço das quatro correntinhas, fazer seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Então, tem que ficar bem cheinho aqui o espaço. Se for com linha fina, dá até pra fazer mais pontos. Agora, eu não vou fazer correntinhas. Eu já venho, faço uma laçada e venho direto aqui no espacinho do leque. E vou fazer aqui dentro, quatro pontos altos com picôs. Então, já faço o primeiro ponto alto, eu vou fazer picô com quatro correntinhas. Quatro correntinhas e um ponto baixo em cima do ponto alto. Faço o meu segundo ponto alto, as quatro correntinhas e o picô. Terceiro ponto alto, quatro correntinhas e o picô. Quarto ponto alto, quatro correntinhas e o picô. E vou fazer um ponto alto sem picô, que é o quinto ponto alto. Então, eu fiquei com essa florzinha com picôs aqui em cima, desses pontos altos. Fiz o último ponto sem picô, já faço uma laçada e venho direto aqui nesse espaço das quatro correntinhas. E vou fazer os seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Fiz os seis pontos, eu já venho direto na alcinha e faço um ponto baixo. Terminando o primeiro motivo e olha como ele ficou. Fica um tamanho bom, não fica pequeno, pode ser feito com outras cores, só com uma cor. E desse ponto baixo, já vou fazer uma laçada e já venho aqui nesse espaço do lado fazer os seis pontos altos, que é do segundo motivo. Então, eu fiz os seis pontos altos pra iniciar aqui o segundo motivo. E agora, eu já vou fazer aqui a florzinha de picô. Então, vem direto aqui fazer quatro pontos altos com picô e o quinto sem picô. Então, vou repetir o que eu fiz no primeiro. Então, pessoal, já repeti aqui a florzinha com picôs. Fiz os seis pontos altos e venho nessa alcinha aqui do final e faço um ponto baixo. Esse ponto baixo, faço uma correntinha pra arrematar a carreira. Já deixei a linha cortada. Se vocês gostaram do vídeo, deixe joinha e olhe o tamanho que ficaram os dois motivos. A partir dessa amostra, é só fazer em um pano maior. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.